Olá, amigos! Eu sou o professor Demócolis Rocha e, neste vídeo, apresentarei uma resolução para uma questão da OBMEP, a Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo dos nossos próximos vídeos, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Os números A e B são inteiros positivos, tais que A sobre 11 mais B sobre 3 é igual a 31 sobre 33. Qual é o valor de A mais B? Bom, aí você tem os itens, pause o vídeo, tente resolver. Acompanhe agora uma resolução. Muito bem, o que a gente tem aí? A sobre 11 mais B sobre 3 é igual a 31 sobre 33. Se a gente adicionar essas frações utilizando a técnica rápida, a gente vai ficar com o seguinte. Por um lado, a gente vai fazer 11 vezes 3, que é 33. Eu vou anotar bem aqui. Depois, a gente vai fazer A vezes 3, que é o mesmo que 3A. Aqui está. Em seguida, o que mais a gente tem? 11 vezes B. E a gente pode escrever como sendo 11B. Aí a gente tem aqui uma igualdade de frações, os denominadores são iguais. A gente pode concluir, então, que 3A, os numeradores vão ser iguais, né? Então, 3A mais 11B é igual a 31. A gente sabe que A e B são números inteiros positivos. Vamos analisar, então, essa expressão aqui. A partir dela, é possível que a gente determine o valor de A mais B, né? Eu acho que deve dar para a gente determinar o valor de A e o valor de B. Por exemplo, sabendo que A e B são inteiros positivos, o valor de 11B, sendo B um inteiro positivo, né? O valor de 11B. Se o B for 1, vai ser 11 mesmo. Se o B for 2, vai ser 22. Se o B for 3, vai ser 33. 33 já não pode, porque a soma desses valores aqui tem que dar 31. A gente está trabalhando com inteiros positivos. Então, essa parte, 11B, só pode ser 11 ou 22. Então, o B só pode ser 1 ou 2, tá? Aí, a gente vai analisar o seguinte. Se essa parcela aqui for igual a 11, então, essa outra parcela ia ter que ser igual a 20. Porque 20 mais 11 é igual a 31. Só que não tem como essa parcela aqui ser igual a 20. Não tem, porque essa parcela vai ser um múltiplo de 3. Então, essa possibilidade aqui está descartada, ok? Então, carinha triste, bem aqui. Certo. Se essa parcela aqui for igual a 22, aí essa outra parcela teria que ser igual a 9. Aí, daria certo. O A teria que ser 3 e 22 mais 9 é 31. Então, analisei essa parcela aqui, ó. 11B, tendo o B um número inteiro, 11B poderia ser 11, 22, 33 e por aí vai. Só que 33 já não daria, porque a soma ia passar de 31. Então, essa parcela só poderia ser 11 ou 22. Se essa parcela fosse 11, essa parcela tinha que ser 20, porque 20 mais 11 é 31. Só que essa parcela não pode ser 20, porque 20 não é um múltiplo de 3. Ah, sendo o número inteiro, o resultado disso aqui tem que ser um múltiplo de 3. Aí, a gente acabou com essa possibilidade. Sobrou só a possibilidade dessa parcela ser 22. Sendo ela 22, essa parcela seria 9, porque 9 mais 22 é 31. E o 9 aqui está ok, né? Porque aí o A seria 3. Então, a gente concluiu o seguinte. O A é igual a 3 e o B é igual a 2, né? Porque aí 2 vezes 11 dá 22 aqui. O A sendo 3, 3 vezes 3 é 9. Então, A é igual a 3, B é igual a 2, de tal maneira que A mais B é o mesmo que 3 mais 2, portanto, é igual a 5. E aí, o item correto é o item A de avião. Lembrando que se você pensou em uma maneira mais rápida ou mais fácil de resolver essa questão, você pode deixar um comentário explicando o seu raciocínio. Eu vou gostar de ver. Espero de coração que esse vídeo tenha sido útil para você. Se foi, deixe aquele comentário com uma carinha sorrindo. Compartilhe o vídeo. Um abraço e até a próxima. Tchau!